O poder corrompe a alma, isso é uma grande verdade, Shakespeare já dizia isso há séculos atrás. Olá, queridos e queridos do canal do Cinema Fé, que sejam bem, estamos aqui com mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês, hoje destacando uma obra-prima do cinema, sim, uma obra-prima, um filme belíssimo, esplendoroso, maravilhoso, incrível, visualmente arrebatador, que é a tragédia de Macbeth, dirigido pelo Joel Coen, sim, um dos irmãos Coen, em carreira, num trabalho solo, vamos dizer assim, sem o irmão Ethan, ele caminhando sozinho dessa vez, e é um filme maravilhoso, mas antes de tudo, eu peço a quem está chegando agora, aqui no canal, quem está de paraquedas, se inscrevam, por favor, ajudem a gente, por favor, se puderem, se inscrevam no canal, vai nos auxiliar muito a crescer, e vai nos auxiliar muito a crescer também se você der o like e o YouTube recomendar mais e mais o nosso trabalho, tá certo? Então vamos ao vídeo onde eu vou destrinchar essa tragédia, esse filme maravilhoso, literalmente, uma tragédia. Então, criança, o que vemos em cena foi escrito séculos atrás por William Shakespeare, na sua tragédia Macbeth, e mostra a história do Lord Macbeth, quem é um encontro macabro com três bruxas, uma tríade de feiticeiras, ele ouve a profecia que ele vai se tornar rei da Escócia, que já mexe com os brilhos dele, seus desejos secretos de poder, de ascensão ao trono da Escócia, o que vai fazer cometer absurdos, assassinatos, que vão desencadear coisas absurdas, uma sucessão de outras tragédias, numa reação em cadeia de sangue, de horror, nessa tragédia de Shakespeare, que é a sua obra mais sombria, mais macabra, mais aterrorizante, por que não dizer? O filme é totalmente filmado em um preto e branco deslumbrante, linda fotografia, e ele tem elementos das adaptações anteriores que foram feitas do filme, O Macbeth, do Orson Welles, e O Trono Manchado de Sangue, do Sr. Akira Kurosawa. Isso fica bem claro, porque esses dois filmes foram inspirações para o Joel Cohn, mas o Cohn foi por outros caminhos também, muito particulares, fazendo o filme totalmente dentro de um estúdio de som, onde foram construídos os cenários minimalistas do filme. A longa sequência do assassinato do rei é virtuosa, ela tem na presença do protagonista, que é o Denzel Washington, que interpreta o Lord Macbeth, uma presença em cena muito marcante, todo o desdobramento dessa sequência do assassinato é muito bem realizada, a maneira como ele constrói a cena, do início até a sua conclusão, e os seus desdobramentos é muito forte, muito verossímil, o que nós ouvimos em cena é o texto original de Shakespeare, não há uma adaptação do texto para um inglês, e no caso da dublagem, para um português mais, digamos, padrão, não, é um inglês da época, um inglês arcaico, até dentro do vocabulário de Shakespeare mesmo, com seus barroquismos, seus exageros, sua beleza, seu ritmo, quase musical, e até o próprio Dezio Washington falou que o texto se parece com música, até uma maneira de interpretar como se ele estivesse decorando uma música, com sua métrica, com suas rimas, quase poéticas, é um texto muito rico, muito bonito, no seu vocabulário, para quem for ver o filme ou na versão original em inglês, ou na versão dublada em português. O filme foi filmado ao todo, 36 diárias, mas boa parte delas foi feita após o início da pandemia, quando a pandemia da nossa, agora, tão presente da Covid, deu uma amenizada, eles aproveitaram para concluir o filme, foi um processo bastante difícil, o processo de filmagem, como de tantas outras produções, mais recentes, mas eles conseguiram realizar, mesmo com, em meio à pandemia, conseguiram realizar o filme de maneira bastante satisfatória. A Frances McDormand, a grande atriz, famosa, casada com o diretor, o Joe Cohen, que nós já vimos em Fargo, e tantos outros filmes, já ganhou três Oscars, ela, em 2016, chegou a fazer a Lei do Macbeth, antes, ela já tinha, não é a primeira vez que ela faz, agora em cinema, ela já tinha feito antes o teatro, em 2016, e o Denzel Washington, ele trabalhou na adaptação do Kenneth Branagh para o Muito Barulho por Nada, outra obra do Shakespeare. Então, tanto o Denzel, quanto a Frances, eles já tinham uma familiaridade com a obra do William Shakespeare, não era uma novidade para eles, esse texto, do grande, do maior autor, não só do autor literário, da história da humanidade, o Shakespeare é uma coisa mais incrível que existe em termos de criação literária, é o William Shakespeare, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso o Shakespeare, a tão consagrada, tão incensada, tão bela, tão incrível, inacreditavelmente bela, direção de fotografia do Sr. Francis de Bonnell, ele é o mesmo diretor de fotografia de filmes como o de Ciro de Amélie Polan, do Harry Potter e o Enigma do Príncipe e tantos outros filmes, é um grande diretor de fotografia e ele conseguiu um resultado, uma qualidade impressionante na sequência das bruxas, que é uma coisa inacreditável, de tão bela, elas estão no meio de uma neblina e elas são três, depois elas são apenas uma, que trabalha a coisa da tríade, a questão da imagem dos corvos, é sensacional, a questão da imagem dos corvos, o momento em que uma das bruxas desaparece para o Macbeth dentro do castelo numa espécie de armação no teto, é uma coisa impressionante o resultado, a questão das tochas, é muito incrível essa direção de fotografia, é uma coisa assim que vai ficar para a história, para a ontologia do cinema, essa direção de fotografia da tragédia de Macbeth, com certeza, com certeza absoluta, é já garantido o forte candidato a Oscar de melhor fotografia desse ano, com certeza absoluta, é primorosa a direção de fotografia, e como tem a coprodução da Apple, eles trabalharam com a tecnologia de ponta desse filme em termos de imagem incrível, impressionante, ele está disponível na Apple TV e na Globoplay, certo? E com áudio em inglês e em português. Claro que também tem as mídias alternativas, os torrents da vida, que estão aí no Ether, na internet. Certo, crianças? Então é isso, muito obrigado para quem ficou até aqui, por favor, comentem, comentem, de alguma adaptação de Shakespeare no cinema que vocês gostam, o que vocês acham das outras adaptações, a de Macbeth, a do Orson Welles, a do Kurosawa, certo? E compartilhem nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais, e até breve. Música 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 Música